A CIDADE NO BRASIL A janela na sua terra da fantasia Kamala, ei, sério, fala sério, tipo Eu tenho que traçar o meu futuro até o almoço ou pode ser depois Eles podem ter razão Eu passo muito tempo Na terra da fantasia Você não é assim Não são as meninas morenas de Jersey City que salvam o mundo Isso sim é fantasia Aconteceu alguma coisa? Não, porque ouviu alguma coisa? Kamala? Como se sente? Cósmica Sempre achei que queria essa vida pra mim Mas nunca imaginei nada assim Você sabe o que você é? Sou uma super heroína? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL